E aí galera, aqui é o Rob Cinto, agora eu vou apresentar pra vocês mais um episódio dessa sériezinha aqui de mods Hoje eu vim trazer pra você o Desno Guns, que seria um sistema que vai adicionar armas ao seu Minecraft Pokédition Isso aqui seria da hora com um PVP, seria seu amigo tretando Se curtiu, não esquece de deixar aquele like no comecinho do vídeo aí e mandar sugestões, comentários, qual mod você quer ver aqui Ou instalação Então vamos lá, eu tô aqui no Minecraft Pokédito direto, clicar na ferramentinha ali, Launcher Pitchons Vou precisar de textura, lógico, pra aparecer a arma, pra aparecer uma arma Eu vou baixar aqui Packs de mods Aqui o sistema, esse aqui é opcional galera, esse de cima aqui O de baixo você precisa Esse daqui é mais pra munição, quando você atirar, aparecer uma muniçãozinha Entendeu? Vou aqui, Enable Mod P Script Support Importer Local Storage Agora o pack de mods Esse aqui é o mod, tá vendo? .js Instalei É só eu voltar aqui Espera carregar um pouquinho, ele vai voltar ao Minecraft Jogar Novo Criativo Entrar em Criativo porque já vai abrir todos os menuzinhos e tudo mais Deixa eu dar uma olhada aqui Eu saí numa ilha, sério? Deixa eu ver se tem só algum animalzinho aqui perto Não tem nenhum, vou me dar um tiro Então vamos lá Primeiro de tudo aqui, vou aqui na espadinha, vou descer isso daqui Aqui você pode ver que tem granadas também, ó Duas pistolas Muito da hora, cara Escudos aqui, deixa eu ver um aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui é o sistema de premium, tá vendo, galera? Se você quiser sistema de premium Tem algumas armas, essa aqui é modificada Essa sniper aqui eu quero Eu quero essa outra sniper Deixa eu ver Tem crossbow também, ó Essa G2036 aqui também Bazuca Minigun Essa 12 E faltou outra pistola Deixa eu ver aqui Tem esse aqui de baixo aqui Pronto Vou pegar aqui primeiro as duas pistolinhas Esse aqui é estranho, ó Tá vendo? Esse aqui ele pede pra instalar outra coisa Pra você usar esse daqui Essa aqui não tem como você usar Porque ele pede o premium também A maioria dá pra usar, galera Que nem esse aqui, ó Escutou o barulhinho? Ó A mira sobe, ó Olha isso, mano Peraí Caraca, mano Ó Agora a versão dos mods Eles estão instalando Pega uma versão free Que é só pra você testar E a outra Lotar A outra que é As armas mais picas das galáxias Você tem que pagar Mas com essa aqui Já dá pra usar Porque tem vários Essa aqui tem mira, ó O tiro dela é bem simplesinho A G36 Tá vendo? Ó Uma massinha Caralho que foda Bazuca, vai Vamos dar uma bazucada aqui Caraca Sobrou nada Vamos lá de lá Olha pra vocês verem Essa aqui é o barulho da hora Ó Isso é louco, mano Dá pra escrever o nome A12 Spazinha Ó Isso aqui é a pistola Deixa eu ver outra aqui Vou trocar Vou pegar outras Vamos ver qual delas Que dá certo Deixa eu ver Como que eu não peguei A L96 Ah, maldito A L96 é premium M16 Essa é na IPA azul Tomara que não seja premium Deixa eu ver A casinha Essa aqui não parece uma AK Mas parece que é uma AK Deixa eu ver se tem uma Ah, tem aqui, ó AK-47 Essa aqui Será que tem alguma P90? Acho que não tem, né? Tem essa puta pistola Essa mini metralhadora Dizinha aqui A P90 aqui Achei E a última Eu vou pegar Esse aqui Vamos lá Sniper Ó a mira, galera Tá vendo? A mirazinha É que não tem ninguém Pra me tirar aqui Nenhum animal Mas a mira é muito foda Ó Vamos ver Ó Barulhinho Quando recarrega É foda Isso é louco, mano Deixa eu voltar aqui Ah, M16 Sniper Isso aqui é sniper azulzinha Uma galinha, mano Vem galinha, vem Ah, galinha Fuge das minhas vistas Tá ali atrás, ó Tá muito longe Não vai dar pra enxertar ela A casinha Ah, tô vendo a galinha ali agora Deixa eu dar pra matar a galinha Só de sacanagem Vem aqui, galinha Sobrou nada, galinha Alguizinha Cada arma tem seu barulho, galera Ó Metralhador P90 Que maneiro, mano E esse aqui Eu acho que é lançador de granada, né É É até só uma TNT, ó Coitado da galinha Vou tentar acertar a galinha ali Vamos ver Cadê a galinha? É, na verdade Não é mais uma galinha Galera, é esse que eu queria trazer pra vocês Se curtiu, o joinha Favoriza, esquece a coisa que está inscrito aí E bora pro próximo mod Manda sugestões nos comentários